Música Estamos em direto do Festival Eurovisão em Kiev e o português, o nosso português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amar pelos Dois. A canção, escrita por Luísa Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público. Após 48 edições, Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora uma última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev, Ucrânia.